Então, olha a organização, e aí eu vou saber, não, estou dando ROI, ou enfim, não, então essa é a ideia. Claro, aumentar o ROI é muito bom, é excelente, isso vai te ajudar a aumentar o ROI, só que a ideia não é você só reduzir os custos dos anúncios, o custo por lead, toda essa parte de equipamento, de investimento em tráfego, mas é como eu posso reduzir os custos da minha empresa no geral. Como é que eu posso, essa é a ideia, como é que eu posso economizar na energia, como é que eu posso economizar aqui, não é num cafezinho apenas, mas enfim, tem muita coisa, é muito legal que a gente já fez várias análises na nossa parte financeira e descobriu vários pontos de economia ali, inclusive a gente falou aqui do telefone, mas tem vários, talvez uma ferramenta que você paga lá que é muito caro, você pode trocar por outra mais barata, então isso tudo influencia no resultado, foi para gerar um ROI, porque, como eu já falei no início, o objetivo é gerar lucro de qualquer empresa para que ela possa reinvestir e crescer cada vez mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui nesse episódio, que é sobre finanças, dinheiro, money no bolso. Cara, a gente sabe da dificuldade de gerenciar as finanças em uma empresa, principalmente para quem está começando. A gente sabe sobre produto, a gente entende de anúncios online, entende de marketing, sabe, começa a entrar nesse jogo empresarial, e aí comete o erro de não estudar finanças, de não entender o básico. E o que acontece, mesmo que a sua empresa ande, mesmo que ela tenha um faturamento, tenha um lucro, começa a... Aí, no final das contas, você fecha lá, eita, peraí, fechou no vermelho, fecha no vermelho um mês, fecha no outro mês. O que acontece, mesmo com um bom produto, mesmo com uma clientela feita, muitas empresas acabam fechando as portas. Isso é apenas um erro financeiro, que eu quero que você evite a partir de agora, depois desse episódio do podcast extremo. E eu trouxe uma pessoa mais do que especial para participar com a gente aqui nesse podcast extremo, que é a financeira do Conversão Extrema, do Elevation, a nossa diretora financeira, Fernanda Retamar. Bem-vindo, Fer. Está bem? Estou bem. A Fer está um pouco tímida, porque é o primeiro episódio de muitos que ela vai participar, né, Fer? A Fer, ela se sente confortável atrás de planilhas. Na frente... Na frente da câmera, do microfone, ela fica um pouco mais chique, mas é normal. Em breve, ela vai começar a aparecer mais vezes aqui, porque finanças, né, Fer, é um problema de muita empresa. Quando você conversa com empresários que, enfim, não tem essa organização, acaba prejudicando muito o resultado deles, né? É verdade. E você acompanha, sim, até em vários alunos, né, do Conversão Extrema, que não tem esse planejamento. E até antes de a gente começar a falar desse podcast, a gente estava conversando um pouco sobre finanças e o quão isso tem atrapalhado o crescimento de muitos negócios, né? É verdade. Às vezes a pessoa não sabe, né, os empresários não sabem aonde vai o dinheiro, quanto que recebeu, quanto que gastou, não sabem quanto que teve de lucro, né? Afinal de contas, para que a gente abre uma empresa? Para ter lucro. E a pessoa não sabe quanto que tem de lucro. Qual é o sentido disso? Ou ela acha que sabe, ela acha que é só o preço do produto e o custo, e aí é o lucro que está lá, né? É verdade. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando você coloca na planilha, aquela planilha, quando você começa a ver os números tim-tim por tim-tim, muita coisa revelada. Então, fica com a gente até o final desse podcast, que eu tenho certeza que vai ampliar muito a sua visão, porque nós vamos dar aqui para você 10 dicas básicas para finanças, né? para você gerenciar as finanças da sua empresa e conseguir mais resultados. Ele sai um pouco do universo de marketing digital, de anúncios online, mas é fundamental você ter aí essa organização financeira, porque organização... Gera-rói. Gera-rói. Show de bola. Então, vamos lá, Frey. A nossa primeira dica, qual é? Então, a primeira dica, eu quero utilizar uma frase que você mesmo fala. Você não lembra, mas fala. Organização gera-rói. O que acontece? Que eu observo que muitas empresas não fazem um controle financeiro, né? Não fazem um controle nem numa planilha, nem num sistema. Então, assim, primeira dica de todas, faça um controle financeiro, ou numa planilha que seja, ou num sistema financeiro. Hoje a gente utiliza aqui no Elevation, controles e planilhas, inclusive. Então, é muito importante que você entenda qual é o fluxo de caixa. Esse nome até assusta um pouco, né? Fluxo de caixa. Mas, basicamente, é saber o que entrou de receita e o que você tem de despesa. Tenha isso muito claro, porque, senão, você não consegue, às vezes, ter uma oportunidade de comprar, sei lá, algum equipamento ou investir, sei lá, num novo funcionário. Se você não tem isso muito bem claro, você não consegue evoluir nessas questões, né? Não tem como você tomar uma decisão de contratar um funcionário, por exemplo, sem ter isso. Sem crescer, né? Exatamente. Então, se você... Ah, será que eu devo contratar uma pessoa? Será que eu devo comprar mais estoque? Você tem que olhar para as suas finanças que ali estão as respostas. Então, você não pode comprar na emoção e acontece com muita gente, né, Fer? Vou comprar algo na emoção, vou ampliar a empresa na emoção e aí acontece que começa a fechar no vermelho porque ele não tem uma simples planilha, né? Quando a gente fala em planilha, não é aquela planilha complicada que tem vários... Talvez algo básico como entrada, né? Que elementos básicos você considera uma planilha financeira, assim? Basicamente, o faturamento bruto, as despesas e o faturamento líquido. Assim, você já vai conseguir ter um norte, né? Para poder conciliar-se as suas finanças, né? Você vai ter um norte, né? Sabendo o bruto, despesa e faturamento líquido. Já dava uma ideia. E se você pode investir mais ou até onde você tem que dar uma aguentada para dar... Quando a gente fala em ROE, até para quem não sabe, ROE é retorno sobre o investimento, né? E quando a gente fala em retorno sobre o investimento, é quando você abre uma empresa, né? Você quer ter um retorno do seu investimento. O que é um investimento? Você é investimento em dinheiro, que você faz para abrir uma empresa. investimento em energia, né? Você gasta o seu tempo. Imagina isso aí. Gastar tempo, abrir um negócio, né? Um produto, aquilo... E não ter retorno disso. Você trabalhar sem salário. Quantas empresas passam por isso? O cara ficou um ano sem receber nada. Basicamente pagando as contas. Por quê? Ele não teve nenhum retorno. Então, por quê? Muitas vezes o problema é da desorganização. Não tem uma planilha financeira, não sabe nada sobre isso. A gente hoje usa uma ferramenta de finanças? Ou é só a planilha financeira? Não, nós temos o controle financeiro, que é o Conta Azul, né? Que é um sistema de... Ó, uma recomendação aí, ó. O Conta Azul não está pagando nada para a gente. Então, uma dica. É ótimo, eu adoro. Eu sou fã do Conta Azul, gosto de todas as funcionalidades, assim. Simplifica mais do que uma planilha. Sim. É que, na verdade, assim, ó. Hoje, a gente tem algumas fontes de receita, né? Eu gosto de separar por centro de custo, né? Que seriam conversão extrema, renovações, altitude e imersão. Aham. Então, tudo isso vai para o mesmo caixa, né? Para a mesma conta bancária. Então, lá dentro do Conta Azul, eu faço essa separação por centro de custo. Perfeito. Para saber, ah, se a gente está tendo lucro ou não nas renovações, por exemplo, ou na conversão, ou no altitude, né? Por exemplo, se eu contratei um funcionário agora para o altitude, vai para o centro de custo altitude. Então, eu consigo fazer toda essa separação dentro do sistema do Conta Azul. O Conta Azul já é um sistema mais robusto. Mais robusto. Para quem tem uma empresa já rodando, né? Mas para quem está começando do zero. Tiago, abriu uma empresa agora, eu sou MEI. Somei. A planilha serve a essa pessoa? Ah, com certeza. Serve também. Com certeza, uma planilha... Assim, o que que... Eu já queria passar para a minha segunda dica. Opa, então vamos lá. A segunda dica é... Tenha lançado no seu controle financeiro, mesmo que seja em planilhas, tá? Seus custos e despesas para os próximos 12 meses. Mesmo que você seja MEI, né? Isso vai funcionar. Consegue fazer de forma bem visual na planilha, por cores. Com certeza vai ajudar muito. Nossa, isso ajuda muito. Tem a planilha pronta, o template que estou encontrando no Google. Tem. Cara, está aqui, coloca só o faturamento, quanto que você vendeu, o preço do seu produto, já sai bem básico ali. E, cara, é incrível como tem gente que não faz isso, né? Tem. E principalmente os pequenos. Sim. Que estão começando agora, né? São dicas básicas, que eu até estava pensando, meu Deus, isso é muito básico para levar para o podcast, mas é básico, mas o pessoal não faz. Fazer o básico bem feito, outra fase que tu fala. É, quando eu falei ali que a organização gera ROI, a gente está falando de finanças aqui, né? Que é a nossa primeira dica. Só que, na verdade, tudo na vida que é mais organizado, ele é mais fácil. Sabe aquela pasta? Quando você cria um documento, você baixa esse documento, seu computador e você não renomeia aquele documento, ou você perde aí. Caraca, tem que encontrar. Você gasta, sei lá. Muito tempo. Você gasta 10 minutos para encontrar esse PDF que poderia ser encontrado se você tivesse renomeado ele, colocasse no buscar, uma pasta lá certinha. Então, se você começa a perder tempo com essas pequenas coisas, 10 minutos aqui, 15 minutos aqui, meia hora ali, você perdeu uma, duas horas do seu dia. E as finanças é assim. É a mesma coisa. Então, por isso que quando eu falo que quando você quer realmente criar um negócio sucesso, quer ter resultados na internet, você tem que ter essa mentalidade de organização. Cara, é totalmente diferente quando você vai em uma casa organizada do que uma casa, assim, sabe? Tudo jogado, a cama não está feita, pia da louça até o teto. Você consegue sentir que o ambiente é pesado, que o ambiente não... Então, assim, organização gera ROI e isso é fundamental. E não tem como ser organizado sem uma ferramenta de gestão de financeiro ou até planilhas. Isso aí já sai na frente de muita gente, né, Firmo? Na frente de muita gente. E a gente utiliza o Conta Azul, só que por muito tempo até a gente usou a planilha, né? Por muito tempo na empresa. Sim. Na verdade, a gente já utilizava, desde quando eu entrei no Elevation, já usava os dois. O Conta Azul e a planilha. Mas é que, assim, a planilha, a gente consegue visualizar melhor cada projeto. Entendi. Mas, por exemplo, uma pessoa, uma empresa que tem só um projeto rodando, talvez não precisaria ter outras planilhas. Talvez só no Conta Azul já conseguiria ver, né, algumas métricas e tudo mais. Mas como a gente trabalha com lançamento, a gente precisa ter na planilha mais visual para poder ver que lançamento deu bom, que lançamento que não deu tão bom. lá no Conta Azul a gente não consegue ter esses detalhes, entendeu? É puramente financeiro mesmo, lá no Conta Azul. E aí, para a gente ver a performance do financeiro de cada lançamento, a gente vê na planilha. Show de bola. Show de bola. Então, segunda dica, lance o seu faturamento, seus custos em uma planilha, né? As cores ajudam muito, né? Colocar verdinho, vermelhinho, se fechou o mês, enfim, isso ajuda muito nessa visualização rápida aí das finanças da sua empresa. Terceira dica, Fer? Terceira dica é analise a fundo as suas contas de telefone, internet, canal de televisão. Por quê? Porque normalmente quando a gente fecha um combo, né, com as operadoras, elas sempre colocam algumas taxinhas a mais que a gente não consegue ver, a gente não visualiza. Às vezes na correria do dia a dia a gente vai pagando e nem sabe que está pagando tarifas a mais que não precisaria estar no custo, né? E aí, por que eu trouxe essa dica? Porque já aconteceu aqui na Blueberry também, né? Quando a gente também cuidava das finanças da Blueberry. Nossa, eu lembro. O que aconteceu? A gente olhou, analisou a conta de telefone e viu que a operadora estava cobrando a mais uma taxa que era indevida, né? Então, existe uma lei, não me recordo agora, que a gente pode contestar essas contas, né? Essas taxas indevidas e cobrar o dobro. Ou seja, a gente viu que estava pagando já fazia um ano essa taxa. Nossa. E aí, o que a gente fez? Cobrou essas taxas da operadora e conseguimos zerar por um ano a conta de telefone da Blueberry. Que, na época, eu acho que era quase R$2.000, não era? Era. Não era próximo isso? Era próximo isso. Então, aí, em um ano, isso a gente pagou R$24.000 na empresa. E aí, você conseguiu operar o dobro disso? Ah, gente. Daí, ficou um ano, no caso, sem pagar. Um ano sem pagar. E utilizando o serviço. E utilizando o serviço. Então, seria como se fosse R$48.000, que a gente não pagou e ainda utilizou o produto. Exatamente. Caraca, olha aí. E, cara, esse negócio de telefone é uma coisa que é interessante a gente entender, né? Que a internet, assim como o telefone, sempre está mudando os combos, os planos, sempre está mais barato e aumentando a velocidade. Por exemplo, quando eu me mudei lá para o meu apartamento, a internet da empresa que eu contratei era R$15.000, R$80,00 por mês. Olha que louco. Hoje, com R$200.000, tu paga R$80,00. R$200.000. Se eu não tivesse ligado para lá... E, claro, que todo ano eu ligo porque já estou ligado, né? Todo ano eu dou uma ligada e falo, meu, seguinte, eu vi que o plano atualizou. Não, é só atualizar aqui no sistema. E atualiza e, na hora, já atualiza o plano. Semana passada eu vi que, pô, a Vivo que eu utilizo lá tinha, enfim, cara, tinha um combo. E eu falei, cara, eu estou pagando o seu cliente da Vivo não sei quantos anos aqui, eu vou pegar esse combo. Resumindo, eu coloquei a minha esposa, coloquei a minha cunhada neste plano, ganhei internet na minha casa, né? Gratuitamente por causa de fechar esse plano. E ele deu, tipo, R$50,00 a mais do que eu pago hoje e três vezes mais internet. Então, essa negociação não é só para baixar o preço, mas você pode fazer isso porque telefone, internet, sempre está mudando, né? Esses combos, esses planos sempre melhorando, como também pode melhorar o serviço, né? Sim. Que aconteceu com a gente, que a gente contratou lá, a gente resolveu esse negócio do plano da internet e até contratamos outras internet mais barato, internet melhor. Então, vale a pena pesquisar e negociar essa parte, né? Foi até, ah, Tiago, eu não tenho empresa, é no meu CPF, o meu também é no meu CPF, né? Que o meu número. E mesmo assim, todo ano, vai lá e dá uma perguntada como é que está os planos, enfim. Isso ajuda bastante. Sim. E às vezes na correria do dia a dia a gente pode pensar, ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas será que realmente a gente não tem talvez uma hora para analisar a conta de telefone e talvez conseguir aí zerar a conta por um ano? Olha só o custo que a gente vai deixar de ter. Nossa, nossa. É, se você conseguir diminuir, se eu tivesse o mesmo plano, né? Hoje, porque eu coloquei mais pessoas no plano, mais números, né? O meu plano ia baixar R$50. R$50, talvez é nada por mês, né? Muita gente pode falar isso, mas é R$600 por ano. Sim. E R$50 você pode assinar, paga uma Netflix, paga alguma coisa que você utiliza aí no dia a dia também. Então, vale a pena você ficar de olho nesses custos, assim, porque se você acaba negligenciando tudo, aí vai ficar tudo mais caro. Então, tem coisa que vale a pena você ficar atento. E telefone, celular, né? Plano, assim, é interessante você ficar de olho porque você consegue reduzir os custos anualmente, cara. Anualmente. Todo ano, tá? Show de bola, é a terceira dica boa. A terceira dica. A quarta dica? A quarta dica é algo que eu acredito que nem todas as empresas fazem, tá? Que é entender o real custo que cada funcionário tem para a empresa. Caraca, boa. Porque quem acha que é só pagar aquele salário líquido ali que tá na folha de pagamento, tá muito enganado, né? Na verdade, a gente tem outros custos, né? Com o funcionário. Que é o décimo terceiro, férias, o FGTS. Então, assim, é muito importante que você tenha uma planilha com o salário de cada funcionário e já as simulações feitas de quanto você vai pagar décimo terceiro, quanto que você vai pagar de férias, quanto que você vai pagar de FGTS de cada um, porque isso vai dar uma tranquilidade, né? Até para o seu caixa, né? É. Porque a ideia é já se planejar para não deixar para pagar lá no final do ano. Cara, perfeito, perfeito. Quando a gente negocia um salário com alguém, primeira coisa, né, gente? O recomendado é fazer tudo dentro da lei, né, Fer? Com certeza. Como a gente falou, a organização gera ROI e aí você tenta fazer o esqueminha. Ah, aqui não vou conatar a pessoa por fora, fazer aqueles esquemas. Cara, pode sair cara lá na frente. Pode. Pode sair cara. Então, você paga no CLT, aí você vai negociar o salário da pessoa, sei lá, vamos supor que ela, sei lá, peça o salário, tipo, vamos negociar e ela fala, ah, eu quero ganhar R$1.800, aí tem uma grande diferença, se é R$1.800 líquido ou bruto? Porque se for esse R$1.800 líquido, é o que ele está pedindo R$1.800 de lucro para ele, só que em cima do R$1.800, né, Fer? O que tem em cima desse R$1.800? Tem fundo de garantia, tem férias que... Você tem uma ideia de quanto a mais? É um terço do salário da pessoa. Um terço, então R$1.800, um terço disso é, vamos ver, R$600 a mais, então fica mais ou menos R$2.400, então mais ou menos isso, né? E mais, né? E mais o FGTS. E mais o FGTS ainda? Sim, o FGTS a gente não paga diretamente para o funcionário, né? Entendi. Mas todo mês tem que depositar na conta. Que daí dá mais, é 10%, né? É 8% do salário. É, vamos colocar 10%, seria mais R$180. Então, um funcionário que você paga para ele R$1.800, sai do teu bolso em torno de R$2.500 a R$2.600 por mês. Isso, porém, né? Se você paga o Vale Alimentação, por exemplo, Vale Cultura... Que em algumas empresas isso é obrigatório, tem que ver esse custo de sindicato, né? Isso, e o Vale e o transporte também é obrigatório. Então vamos supor que você vai pagar um funcionário, sei lá, R$2.600, tá? E mais benefícios. O que acontece? Lá na planilha financeira, tu não vai colocar que o salário dele é R$1.800. Não. Que é o que a maioria faz. Você deve colocar o quê? Cara, R$2.600, que esse é o custo. Isso aqui vai sair do bolso da empresa, né, Fer? Vai sair do bolso. E a galera não calcula isso, né? Não calcula. E aí, para a empresa que não é simples, que já desenquadrou do simples, ainda tem o sindicato patronal. Tem que pagar em cima. Então, qual é o cálculo que você tem que fazer? Se o salário do funcionário é R$1.500, você vai calcular o dobro disso. R$3.000 vai ser o seu custo com o funcionário. É claro que você tem que ter um auxílio de uma contabilidade, né, que vai te mostrar os dados ali, mas a gente está colocando aqui aproximado para você ter uma ideia que, caraca, tem muita gente que está pagando 10, 15 funcionários achando que está calculando o mínimo ou até tem a questão, ah, mas o cara é PJ, tem isso, tem aquilo, mas aí se você não está cumprindo a lei, tá? Porque PJ não é seu funcionário, né? Ela trabalha para várias empresas, ela tem mais de verdade, é diferente a parada. Ela pode um dia acionar na justiça, tudo isso e vai sair um custo na empresa. Então a gente tem que tomar cuidado para que possamos ser organizados para gerar ROI lá na frente, né, Fer? Claro, isso aí é só pedir uma simulação para o seu contador, ele vai saber fazer, vai te entregar certinho, não precisa nem calcular nada. Só pede uma simulação que o contador vai saber falar. É, quando eu penso em contratar alguém, eu já penso já com os custos. Quando ele pede, ah, pô, Thiago, eu queria ganhar R$2.000, né? Caraca, beleza, quanto que eu já calculo lá? Não, então eu vou gastar uns R$4.000. E eu falo isso para o funcionário, porque é bom que ele saiba. Sim. Né, tipo assim, ah, a empresa paga só R$2.000 para mim, é muito pouco. Não, mas espera aí, eu estou pagando R$4.000 para você estar aqui. Porque tem o seu fundo de garantia, você vai receber nas férias. Então, assim, né, até eu brinco assim que se quer reclamar, né? Reclama com o governo, porque o governo também cobra o imposto, né? Não é só, então está todo mundo. O governo tem a parte dele, tem o empresário e tem você. Então, enfim, essa é a ideia. Você calcular o custo para ficar ali certinho na sua planilha financeira e não cometer esses erros. E quando a gente fala em funcionários, há maneiras. Por exemplo, ah, Thiago, o meu funcionário aqui, eu dei um bônus, né? Então, tem um, a gente fez um lançamento muito bom, o mês de Black Friday, a gente bateu a meta. E cada funcionário vai ganhar R$200 de bônus. Quando você calcula R$200 de bônus, se você entrega em um vale alimentação ou você entrega em um cartão corporativo, é uma coisa. Sim. Quando você entrega na carteira, é outra totalmente diferente. Aí vai ter que colocar imposto. Então, a sugestão é sentar com o seu contador e perguntar. Porque isso tudo, você pagar 10 pessoas R$200 de vale de um bônus. De um bônus. Só que daí esse bônus foi pago em um cartão corporativo, vai te custar R$2.000. R$10 pessoas, certo? Sim. Agora, se você paga na carteira, na folha. Ah, daí vai gerar custo de férias, vai entrar ali de FGTS. Esse R$2.000 vira quanto? Pode virar até R$4.000. R$3.500, R$3.000, pode virar. Aí você não calculou isso. Nem pensou, né? Nem pensou. Aí você perdeu pela falta. Então, a pessoa recebe quase o mesmo R$2.000, recebe os benefícios. Enfim, é só ter clareza nisso. Então, cada ação que você faz na sua empresa, na parte financeira, organize isso para que não saia um custo desnecessário. Exatamente. Quinta dica, Fer. Quinta dica. Comece a separar o valor de férias e 13º salário a partir de janeiro. Não deixa para calcular só em dezembro, só no final do ano. Que a gente vê empresas desesperadas em dezembro que tem que pagar férias, que tem que pagar o 13º e não precisa disso. A gente pode poupar, estresse não precisa. Já se organiza desde janeiro. Já faz o cálculo ali, você já vai saber quanto que cada funcionário custa. Já vai ter o cálculo e já começa a separar desde janeiro do seu caixa. A gente... Não é impossível fazer isso. Não, é tranquilo. Deixa lá na conta. Isso aqui é já dos funcionários, é o 13º. Porque tem empresa que dezembro é um mês bom de vendas. E eles pedem esse mês. Agora tem empresa que dezembro... Quem trabalha com cursos e tal, sabe que dezembro geralmente dá uma queda. Então nós temos que tomar cuidado com isso, gente. Organização de novo. Então se eu tenho que pagar já as férias, que é basicamente um 13º, não é férias, é só um 13º, já divido por 12. E eu sei que eu vou ter que guardar aqui 200 reais por mês, todos os meses. Chego lá, já tenho... Não vai sair do caixa da empresa, já está tranquilo. Agora chegar em dezembro... Tem que desembolsar 1.500 ali de uma vez. Se tu tem 10 funcionários, e aí? Como é que fica? Mata o seu lucro. Em dezembro, se você quer comprar uma carninha, sair para uma praia, você não vai... Você tem que pagar todo mundo, porque você não se organizou durante todo o ano. Então, cara, essa dica é uma dica básica, simples, mas já vai guardando aí para todas as ocasiões durante todo o ano, para no final não ter nenhuma surpresa. Inclusive tem muitas empresas que tem que parcelar, tem que negociar, porque não juntaram o dinheiro, e aí atrapalha. Né? Sim. Fer, sexta dica? Sexta dica muito importante é entender a diferença de ROI e ROAS. Uau, muito bom. Isso aí é uma dica que a galera se embabaca, não consegue saber a diferença dos dois e é muito importante saber isso aqui, porque interfere diretamente no lucro, né? Para a gente entender o que é. Então, basicamente, o ROI é o retorno sobre o investimento, né? E o ROAS é o retorno que você teve investindo em anúncios. Perfeito. Google, Facebook, Instagram. Então, não dá para misturar as duas coisas. O ROI, o que a gente calcula, o que a gente considera para cálculo de ROI? Compra de equipamentos, salário de funcionário, imposto, taxa de plataforma, isso tudo a gente considera no cálculo do ROI. E o ROAS, a gente só considera o que foi investido em tráfego. Sim. Né? E a galera faz muito essa... Não consegue diferenciar. Daí depois a conta não fecha. Por exemplo, sei lá, eu investi 5 mil reais em tráfego. Faturei 10. Opa, tive ROI positivo. Só que daí lá no final do mês a conta não fechou, tive prejuízo. E daí? E eu já vi isso, tá? Eu já vi muita gente tendo ROAS positivo em lançamento e no mês, só que o ROI foi negativo. Por quê? Porque quando ele coloca imposto, até a Fecha não colocou nas edicas, mas a gente pode fazer essa primeiro, hein? Olhar o imposto é importante. Imposto, funcionário, energia, aí o cara alugou um telão, alugou não sei o quê, fez isso, fez aquilo, o que aconteceu? No final deu ROI negativo. Olha que loucura, ROI negativo. E aí você viu lá que ele estava talvez num depoimento de um curso? Nossa! Eu fiz aqui 200 mil reais. Investi no 50 em tráfego. Isso aí não quer dizer quase nada. Quer dizer que o seu ROI aqui, o seu ROAS foi bom. Você investiu 50, voltou 200 mil. Agora o seu ROI, você fez isso com o quê? Com 50 pessoas na equipe? Ou você fez com 5 pessoas? Isso muda. Você fez isso com alugando um estúdio, alugando um telão, fazendo isso? Então é interessante, cara. ROAS é só olhar para o investimento em marketing, tá? Não vamos confundir. Então a ideia é a gente ter um lucro bom, um ROI bom, né, Fer? Que é o retorno de investimento geral. Tirando os salários da equipe, tirando pro labore não, né? Pro labore já não entra no ROI. Daí é depois pagando tudo, sobra para o sócio. Mas a questão é, pagando ali, enfim, todas as despesas da empresa, até depreciação de equipamento você pode colocar. Então tudo fica redondinho. Não, espera aí. Esse lançamento, ele faturou X, vamos colocar, faturou 100 mil reais. E pagando todo mundo, inclusive de dois meses, não só do mês. É, no nosso caso, né? No nosso caso. Mas se a empresa tem receita todo mês, aí pode fazer mensalmente. Mensalmente. É, só para explicar como é que funciona, a gente trabalha com lançamentos. Isso. E aí a gente lança basicamente a cada dois meses que tem entrada de caixa. Perfeito. Né? Então o que a gente faz? O cálculo do ROI, a gente leva em consideração as despesas de dois meses. Que só vamos ter entrada de dinheiro depois de dois meses. Porque se eu olhar assim, janeiro, por exemplo, janeiro tem um lançamento. A gente vende, aí tem ali as despesas. Ótimo. Fevereiro não tem lançamento. Então só teve despesa. Só teve despesa. Certo? Então teve prejuízo. E aí em fevereiro, não, em março, que seria o outro lançamento, ele tem que pagar essas despesas e colocar. Então olha a organização. E aí eu vou saber, não, estou dando ROI ou enfim, não. Então essa é a ideia. Claro, aumentar o ROI é muito bom, é excelente. Isso vai te ajudar a aumentar o ROI. Só que a ideia não é você só reduzir os custos dos anúncios, né? O custo por lead, toda essa parte de equipamento, de investimento em tráfego. Mas é como eu posso reduzir os custos da minha empresa no geral. Sim. Como é que eu posso... Essa é a ideia. Cara, como é que eu posso economizar na energia? Como é que eu posso economizar aqui? Não é num cafezinho apenas, né? Mas enfim, tem muita coisa. É muito legal que a gente já fez várias análises na nossa parte financeira e descobriu vários pontos de economia ali, né? Inclusive a gente falou aqui do telefone. Do telefone. Mas tem vários. Talvez uma ferramenta que você paga lá que é muito cara, você pode trocar por outra mais barata. Sim. Então isso tudo influencia no resultado, né? Foi para gerar um ROI. Porque, como a Fê falou no início, o objetivo é gerar lucro de qualquer empresa para que ela possa reinvestir e crescer cada vez mais. Quando a gente fala em... Só um parêntese, né? Que o objetivo é gerar lucro, tem algumas empresas que não tem como esse objetivo gerar lucro, né? Que ela... Na verdade, ela pega todo o lucro da empresa e reinveste na empresa. Sim. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa, ela paga imposto em cima do líquido, né? Daquilo que sobra. Não sei se você está ligado nisso. Então, por exemplo, se... Por que que quando você pega uma empresa como a Amazon, né? Como a Apple, elas não tiveram lucro no período, né? Por quê? Vamos supor, a Amazon foi lá. Vamos pegar a Amazon pequena, né? Ela faturou um milhão de dólares, certo? Faturou um milhão de dólares. Tirando as despesas, ela teve 500 mil. E aí, sobrou 500 mil. Em cima desse 500 mil, o que o governo faz? 20% é meu. E aí, ela paga sobre o lucro, né? Ela paga sobre o lucro. Então, o que que nos Estados Unidos é muito comum? No Brasil, não sei se é muito comum isso, mas nos Estados Unidos, eu sei que é. Ela pega um milhão, certo? E ao invés de ter lucro, reinveste o lucro inteiro. E reinveste por quê? Porque daí ela é melhor dar 100 mil para o governo, 200 mil para o governo. É melhor reinvestir na empresa do que passar para o governo. Então, o objetivo, na verdade, lá no finalzinho é que a empresa seja lucrativa, pague, mas não tenha como lucro. Quando a gente fala que, por isso que pode gerar uma confusão, né? Toda empresa tem que ter lucro. Talvez está no momento de pegar o lucro da empresa e ter investimento. Agora, eles dão lucro, só que eles reinvestem para o crescimento da empresa. Então, compra de ativos, né? É muito diferente do que você fechar no vermelho. Entende? Você, Tiago, eu não estou conseguindo aqui, sabe? Está fechando no vermelho. Aí, você vai fechar a empresa. A Amazon tem esse controle. Então, por isso que muitas empresas aceleram o crescimento. Inclusive, foi uma das coisas que a gente fez na Blueberry. Meus primeiros três anos de empresa, o nosso lá era um salário mínimo. A gente pegava todo o dinheiro e ou guardava, boa parte, para manter essa reserva que nós vamos falar lá na frente. E também reinvestia na empresa. Quando a gente construiu a garagem lá de casa, na casa do meu pai, a gente pegou uma garagem e montou a empresa fisicamente, que era muito dinheiro para a gente na época. Mas a gente tinha um dinheiro. A gente pôde investir em viagens, em educação, em cursos, em masterminds. Tudo isso por quê? Porque a gente tinha um dinheiro. Então, eu ganhava lá um salário mínimo. Só que todo o dinheiro da empresa, a gente investe na empresa. A empresa fez o quê? Cresceu. Cresceu. Porque muita gente pensa o quê? Tive um lucro, vou comprar um carro novo. Vou comprar não sei o quê. Aí você compra passivo. E aí você acaba gerando um custo maior ainda. Inclusive, já vi muita gente que fez isso. Fez um lançamento muito bom. Comprou uma casa e tal. Depois tem o custo da casa, tem o custo do carro. Isso tudo tem que ser pensado. E aí você tirou um lucro da empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso de separar a empresa, finanças pessoais e finanças da empresa. Então, ROAS e ROAS é diferente. O objetivo é ter ROAS, mas também ter ROAS, para que você possa crescer os seus negócios. Show de bola, Fer? Show de bola. Quer mais alguma coisa falar sobre isso ou nós vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Show. Seria a sétima dica? A sétima dica é sempre tem uma forma de diminuir o imposto. Olha, eu falei que a gente ia chegar lá. Gente, eu não sou contadora, tá? Não sou contadora, mas a gente já conseguiu diminuir o imposto. Talvez ele já tentou do outro lado a fazer isso, mas a gente conseguiu fazer isso de maneira bem... Conseguimos. Então, assim... Diferente, né? Estuda um pouquinho, conversa com contador. Às vezes, tenta um contador de fora, algum escritório que seja maior. Porque, às vezes, você vai ter que fazer algumas mudanças, talvez, no seu produto, no seu negócio. Mas vai valer a pena. Então, existe forma de diminuir o imposto. Gente, quando a gente fala de diminuir, de maneira legal. Legal. Só para deixar bem claro. Não é nenhum esquema. Inclusive, assim, pagar imposto, né? É... A gente tem que pagar. No Brasil tem uma empresa. Não adianta você querer fazer tudo debaixo dos panos. Porque, um dia, alguém pode bater na sua porta, sair a receita. Enfim, aí você paga a multa, é tudo pior. Só que, né? Quando você está num... Por exemplo, eu estou começando um negócio. Então, o cara perguntou. Tiago, como é melhor abrir... Como é que é melhor? Eu não sou contador. Mas, como eu abri um micro negócio, eu sei que, para quem está iniciando, o cara queria abrir um CNPJ. Um simples. Sim. Falei, cara, por que você não abre um MEI primeiro? Porque o MEI tem ali... Até o limite... 81 mil, né? 80 mil, você não paga imposto nenhum, se eu não me engano. Não, paga R$60,00 se você está pagando de imposto. R$60,00, mas você pode tirar nota fiscal. Se você tem uma empresa, um CNPJ, você pode contratar uma pessoa. Pode contratar uma pessoa. Então, assim, por que eu vou abrir um simples, que eu vou ter que tirar nota fiscal de cada serviço, que pode ser 10%, 15% mais do que se eu posso abrir um MEI e não pagar nada desse percentual? Então, assim, cada etapa... Então, uma simples dica poderia fazer ela reduzir o imposto. E aí, sobra mais dinheiro para a empresa, para que você possa reinvestir e crescer aí os seus projetos. Mas, o nosso caso foi esse. A gente, por muito tempo, pagava o imposto mais alto. E é interessante, porque no nosso negócio, a gente tem alguns negócios, né? E um dos negócios é a conversão extrema, que é um produto digital. E é um produto inovador, né? Tem muito contador que não conhece. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de uma pessoa especialista nisso, né, Fer? Isso. Hoje, a nossa contabilidade tem um setor só para negócios digitais. Então, já estão acompanhando a lei, que é algo que muda constantemente. Então, procure alguém que seja especialista nessa área. Porque, às vezes, o contador da sua cidade não vai saber ajudar. É, ele tem... Imagina, ele tem 99 clientes, né? Que é um negócio local, serviço e tal. Aí, você vem lá com um produto digital. Ele, o que é isso? Ele vai tentar enquadrar você naquilo ali, só que você poderia entrar em outro que, talvez, poderia pagar menos imposto, né? Então, isso é interessante. E a gente conseguiu reduzir o imposto e deu uma grande diferença. Uma grande... Que seja 2%, que seja 3%, que seja 5%, né? Inclusive, imposto, né? Fazer tudo certo, imposto de renda, você pode instituir parte desse... Então, sim, você consegue deixar tudo organizado conforme a lei manda, né? Só que de maneiras inteligentes para que você possa pagar o justo, né? Nem a mais e também nem a menos. Showfer, é isso. E, às vezes, a gente fala em porcentagem, né? 1%, 2% de imposto. Não dói tanto no coração falar isso, né? Mas, se a gente saber em valores reais, vai doer mais. A gente vai correr atrás, tenho certeza. Porque, o que é que dói mais? A gente saber que está pagando 17% de imposto ou 300 mil reais de imposto? Entendeu? Então, é algo que a gente... Chega doendo no coração. Chega doendo no coração. Por isso que é algo, ó... É bom hoje... Coração chega reabatida, meu irmão. Quando tu ouve um negócio desse. Chega a dar um mini ataque cardíaco aqui, né? Quando você for... Caraca, a gente poderia ter contado 300 mil reais. Já pensou? É muita coisa. É muita coisa. E é tudo dinheiro que poderia... Enfim, não é só no bolso, enfim, do empresário. Mas é na empresa, cara. Você poderia... Quantas empresas perdem bons funcionários, deixam de investir no seu produto, numa melhor entrega, porque não tem talvez a grana. Então, isso é tudo dinheiro que vai melhorar a experiência dos seus funcionários e dos seus clientes. Fundamental. Show? Show de bola. Próxima dica, Fer. Próxima dica é... Todas as taxas são negociáveis. Olha essa dica, amor. Taxa de cesta de manutenção e todas as taxas, tudo, tudo é negociável. Principalmente quando você fala assim, ó, vou cancelar, né? Aí mesmo é super negociável. Super negociável. Então, aqui, olha... Se a gente for fazer a conta de quanto que a gente já conseguiu... Meu Deus. Diminuir de taxa dá para pagar um funcionário novo. Olha aí. É bastante coisa. Eu lembro que a gente... A gente... Eu sou uma ferramenta que eu não consegui negociar, uma ferramenta americana. Que eu lembro que eu... Cara, eu fui, porque é uma das mais caras que a gente paga por mês, e a gente não conseguiu. Do resto, a gente conseguiu. Inclusive taxas bancárias mesmo, né? Você paga lá... Cada vez que alguém passa o cartão de crédito, você paga 3%. Se você ligar, né? Sabendo que tem grandes concorrentes no mercado, e falar assim, não, cara. E ameaçar no bom sentido. Tá bom, né? Ameaçar... Né? Mas ameaçar, cara, eu quero isso, tal, 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 tal. Inclusive as nossas taxas que a gente paga, a gente negociou com muita gente, né? Tem taxas que caíram quase pela metade. Metade. Se você coloca isso no ano, isso faz mais de 100 mil reais, mais de 150 mil reais por ano. Então, assim, talvez é uma pequena mudança. Então, se você economizar um pouco ali, um pouco aqui, isso é tudo reduzir custos, né? Que é onde a pessoa que cuida das finanças sempre fica muito de olho, né? Sim. Pra aumentar o lucro. Então, quem é mais comercial, tá na venda, tá pensando lá na venda do produto, vou aumentar o preço do produto. Mas não é só sobre aumentar o preço do produto, porque você perde mercado quando você aumenta. Você perde ali a competição. Então, o ideal é reduzir o custo. Meu pai sempre falava, quando ele tinha até as motopeças, né? Meu pai tinha uma loja de autopeças, que ele falou assim, cara, o segredo tá na compra. Se eu conseguir comprar o produto barato, eu vou conseguir vender barato e vou vender mais que todo mundo. Então, essa é a ideia. E se eu conseguir reduzir o máximo aqui, eu consigo gerar um faturamento maior e lucro também. Então, essas taxas, tudo, né, Fê? Isso. E assim, além de negociar, né? A gente tem outras opções mais baratas. Por que eu quis trazer isso? Porque a gente utiliza muitas ferramentas que são pagas em dólar. Então, tem algumas outras operadoras de cartão que não vão cobrar o IOF tão alto ou vão pagar aquele spread bancário menor. Então, assim, se a gente for parar para fazer conta mesmo, de quanto a gente paga de taxa aí para a operadora de cartão de crédito em compras em dólar, é muito alto. Muito, muito alto. É muita coisa. Muito alto. A gente paga esse IOF? Sim, a gente paga. Reduzido ainda, por quê, né? Qual foi o pulo do porco, que nem você fala. Foi abrir uma empresa também. A gente abriu uma empresa no exterior. Ah, legal. E aí, lá, nós fizemos um cartão de crédito onde a gente não vai pagar o IOF. Perfeito. Aí, tem algumas vendas do conversão que são em dólar. Que são em dólar. Então, cai direto lá. Mas ainda não é o suficiente para cobrir, por exemplo, a nossa ferramenta de e-mail, que é o valor mais alto. Então, ainda a gente paga. Mas a ideia é que a gente consiga pagar todas as despesas mais altas só com as vendas feitas em dólar. Show de bola. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. E aí, a ideia também é você ver essa ferramenta aqui. Está muito cara. Quando a gente fala em cara, é talvez em percentual aos seus gastos. Vamos supor que a sua empresa tenha um custo de 50 mil por mês e tenha uma ferramenta que custa 10 mil. Sim. Caraca, será que não tem uma outra ferramenta que encontre uma solução, que tenha a mesma solução mais barata? Então, a gente sempre pesquisa, sempre... Eu lembro que a nossa ferramenta de e-mail, de suporte, era muito mais cara. A gente conseguiu reduzir ao invés de ter 10 pessoas para 5, aquela coisa toda. Então, isso já é metade do preço. Então, são esses pequenos ajustes que no final faz a grande diferença. Por exemplo, esses bancos maiores tradicionais geralmente vão cobrar 6,68 por aí só de OEF. Mas o spread bancário vai mais de 10% aí de taxa nesses bancos tradicionais, né? Mas se a gente consegue talvez pegar um NOMAD, um BS2, já vai diminuir essa taxa. Show de bola. A NOMAD eu uso direto porque quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, eu já fiz o cálculo, claro, se eu passar no cartão de crédito normal, eu vou pagar a OEF, mas eu poderia mandar o dinheiro para lá sem pagar... O OEF é reduzido, né? Você pagar 1%, eu acho. Ao invés de pagar 6, vai pagar 1%. Ao invés de pagar 6, paga 1%. E aí é débito, você usa o cartão lá em dólar, cara, excelente, perfeito. Você pode investir em dólar, você pode, enfim, isso é excelente. Então, vou deixar o link aqui do NOMAD também. E eu usei bastante, cara. Então, sim, é fundamental. Você economiza 100 reais, 200 reais ali e vai. Então, a ideia é pensar assim, cara, o que eu pago de taxa hoje? Talvez ter isso tudo na planilha. Uma planilha, exatamente. E negociar de tempos em tempos. Eu consegui, por exemplo, a internet da minha casa, que eu, enfim, eu pagava, que inclusive eu vou cancelar agora a outra, porque eu conseguia se dar vivo de graça. De graça, né? Entrava no combo. Então, sim, eu fechei um novo pacote com eles e aí eu ganhei essa internet fixa. Olha só que é 130 reais por mês que eu pago a outra, de outra operadora. Que se eu cancelar, dá quase 1.400 reais por ano. que, assim, uma conversa. Olhando lá na internet, caraca, a Vivo tem uma promoção. E você pega. Então, é isso. Fique atento a esses custos, essas taxas. Todas, todas as empresas estão abertas à negociação. Principalmente quando você ameaça o cancelamento. Isso é fato. Com tantas possibilidades agora, né? Ah, meu Deus. Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. A gente não quer falar nomes de empresas aqui, mas entre em contato. Você vai conseguir. Inclusive, estamos na era da taxa quase zero, né? Com os cartões de crédito que entraram, como o Nubank, o Banco Inter. Nossa, é incrível. Não só taxa zero, como até cartões que você recebe um cashback. Sim, cashback também ali. Para quem investe, né? Para quem investe, então, perfeito. Além de não pagar, para mim, quem paga na unidade de cartão, claro, tem milhas. A gente não entende muito. Minha área não é cartão de crédito. E eu sei que tem cartão de crédito, tem milhas, tem pontos e tal. Mas, se o seu objetivo não gasta tanto, talvez é ter um cartão que não paga na unidade e se economiza e isso é excelente. Para quem viaja bastante e tem muito gasto assim no cartão de crédito, vale a pena. É a pontuação, né? A pontuação, é. Isso. Show de bola. Mas seria mais nesse caso. Nona dica. Nona dica. Saiba calcular a margem de lucro e lucro líquido. Olha só. Porque às vezes vai conversar com alguém, com um empresário, pergunta aí, qual sua margem de lucro? Não sei. Margem de lucro e lucro líquido. É, olha só. Qual é a diferença, hein, Fer? Falei para a gente. A margem em porcentagem, basicamente, e o lucro líquido, né? É o valor que sobrou ali depois de ter tirado as despesas. Vamos lá. Então, a nossa margem aqui, vamos colocar que um produto tem margem de lucro 30%. Sim. É isso? Uhum, 30%. E o lucro líquido é quanto que fica para o seu bolso? Realmente para o seu bolso. Vamos supor que você vender um produto aí que custa, é R$100, certo? E aí você colocou todos os custos fixos e variáveis e foi R$70, sei lá. R$70. E aí, no final das contas, aí sobrou para o seu bolso R$30. Isso. É isso? E aí, tem gente que não calcula isso? Tem gente que não calcula isso. Só vai pagando as contas e vai colocando as suas contas pessoais no meio e assim vai girando e não sabe quanto que a empresa está faturando se está sendo viável se não está sendo viável. Isso acontece muito. Muito, muito, muito. A margem de lucro, às vezes, a pessoa está trabalhando quando ela não tem essa margem de lucro, que é o percentual que é muito importante, às vezes, ela está pagando para trabalhar, né? Está pagando para trabalhar e nem sabe. Porque ela pega o produto, o produto aqui custa essa caneca. Essa caneca custa R$15. Ah, vou vender por R$30, que é 100%. Aí, ele não colocou o custo variável, o custo fixo, o funcionário. É isso que acontece, né? É isso que acontece. Quando vê, está pagando. Aí, custo de tráfego, que é o CPA, que a gente fala muito sobre isso. E aí, ele não sabe essa margem, né, Fê? Não sabe. Isso é complicado, né? E esse lucro líquido aqui, muitas vezes, não é nem um lucro líquido. Eu acho que eles nem fazem esse lucro líquido. Eu acho que a galera fala... Eu não sei se faturamento líquido... Não, não é faturamento líquido. Sabe aquele... Eu não sei como é que se chama isso quando a pessoa tem... É um indicador que é só faturamento menos o custo do produto. Eu não sei como é que é com esse indicador. Sim. Eu considero como lucro líquido. Tá. E o que que eu... Mas aí, no caso, assim, ó. Eu pego o faturamento da empresa. Tá. Faturamento bruto. Perfeito. Perfeito. Aí, depois, eu tiro os custos que eu tive, por exemplo, no lançamento. Aí, eu tenho o lucro líquido. Tá. Beleza. Aí, você tirou... Mas você tirou todos os custos. Todos os custos. Então, mas tem gente que não faz isso. Vamos pegar essa caneca como exemplo. Tem gente que pega essa caneca e me custou 15 reais. Correto? Correto. Ah, eu vou colocar... Eu vou colocar a 30 reais para ter 100% de margem de lucro. E é 100% de margem de lucro? Depende, né? 100%? Depende. Se for lucro líquido, não é. Por quê? Porque para eu vender essa caneca, já vou ter que pagar imposto. Sim. Então, já. Então, vamos lá. Essa caneca custa 15. Vamos lá. Me ajuda, Fer. Só para a gente falar a mesma língua aqui. Custo da caneca, tá? 15 reais. Certo? Uhum. 15 reais. Aí, eu vou lá e eu falo assim. Venda da caneca. O valor de venda. Aí, eu vou lá e falo. 30 reais. Aí, o cara fala assim. A margem de lucro dessa caneca é 100%. Isso é o que muita gente fala. E, na verdade, não é. Por quê? Porque tem outros custos aqui. Tem outros custos. Não só o custo do produto. E que custo tem? Tem imposto. Aí, você vai colocar na planilha financeira, que a gente falou lá, que é a nossa segunda dica. Tem imposto. Tem comissão do vendedor? Tem comissão do vendedor. Beleza. Colocou comissão. Tem, sei lá, a despesa média. A gente chama isso. Nós temos o ticket médio de venda e também o custo médio de venda. Para cada vez que eu vendo, eu tenho que pagar a energia, tenho que pagar. Isso aqui me dá 3 reais. Uma média. Enfim, no fim das contas, para ele vender essa caneca, custa para ele 35 reais. Quando ele coloca todas as despesas. Olha que louco. Então, o que acontece? Tem que calcular muito bem essa margem de lucro. para você não errar. Eu estou certo ou não? Sim. Faz sentido? Faz sentido. Então, quando eu coloco os custos, eu tenho que realmente, para calcular um preço de um produto, não é simplesmente fazer o que eu fiz aqui. Custou 15, eu vou vender por 30 e fechou. Tem que colocar todas as suas despesas em cima para saber o preço real. opa, se me custou 15, para eu ter 100% de lucro, talvez eu tenha que vender por 50. Sim. Se for isso. E aí você calcula. E muita gente não sabe calcular isso. Não. Não sabe nem quanto que sobra no seu bolso no final do mês. Complicado. Complicado. E aí o que acontece? Vive correndo atrás da máquina. É o famoso empresário pagador de boleto. Ele vive pagando boleto e ele vê, caraca, como é que eu estou vendendo, estou vendendo, estou vendendo, estou vendendo. Só que eu não paro de pagar boleto. Eu não paro. Parece que não tem lucro. Não é que não parece, é que não tem mesmo. Você está vendendo almoço. A gente fala isso, né? Estou vendendo almoço para comer na janta. Então, sim, você está trabalhando sem resultado nenhum. Quando você coloca tudo isso em uma planilha, tudo fica mais claro para você tomar decisões e ir para o caminho certo. E a nossa décima e última dica, Fer? Tenha uma reserva de emergência. Uau, reserva de emergência. Reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que eu vou deixar, pode ser aplicado ou um tesouro direto, por exemplo, não deixa na poupança. E eu vou utilizar... Por que não poupança? Só porque é muito baixo o rendimento, né? Por exemplo, o tesouro direto vai render mais que a poupança. Show de bola. Está lá paradinho e está rendendo. Está lá paradinho e rendendo mais que a inflação. E aí, esse valor você vai mexer só em caso de emergência. Sei lá, pegou fogo em alguma coisa. Alguém te colocou na justiça. Alguém botou na justiça. Tem que ter alguma coisa para pagar. E, por exemplo, em tempos de pandemia, por exemplo, quantas empresas aí fecharam as portas e poderiam ter ali uma reserva de emergência? Verdade, cara. Nossa, eu não tinha pensado. Quando que a gente ia imaginar que eu tenho uma pandemia, né? A reserva de emergência é para coisas que você não espera. Para coisas que não espera. Emergência é isso, né? Você está ali no... Pô, está indo e a empresa... Aconteceu isso. Enfim, uma demissão de alguém tem um custo para a empresa gigantesco. Ainda mais se é com justa causa, né? No caso, sem justa causa. Sem justa causa, né? Você demitiu mesmo, tem que pagar ali um 40% do... Do FGTS. E aí vai, né? Então, essa reserva de emergência é um valor que você já guarda mensal, que faz parte do custo da empresa, né? Por exemplo, 5%. Eu já... A gente aqui, nas nossas empresas, né? A gente sempre... O Ramon veio com muito essa cultura, né? Sim. Muito econômico, muito conservador de, cara, nós vamos pegar uma boa parte dessa grana e nós vamos já guardar. Então, isso deixa uma tranquilidade para a empresa de errar num lançamento, de investir mais, de comprar equipamento mais caro, porque a gente tem uma reserva boa se der errado. Agora, tem gente que vive no limite o tempo inteiro. Sim. E isso atrapalha até o seu sono, né? Sim, até o sono. E aí, assim, a reserva de emergência muito se fala em finanças pessoais, né? E tem uma liberdade financeira. Mas, assim, a gente pode aplicar isso na empresa também. Por que não ter uma liberdade financeira na empresa com o valor que vai estar rendendo e com o lucro, no caso, o rendimento desse investimento e pagar os custos fixos da empresa? Já pensou? É algo que... A gente fala mais em finanças pessoais, mas também pode ser aplicado no mundo empresarial, né? Quantas coisas nossa empresa é pago só pelo rendimento do nosso dinheiro parado lá? Hoje, aqui na Elevation tem bastante... É, bastante coisa, né? Bastante coisa, sim. Então, isso é interessante. Quando entra, né? Quando entra um valor de um lançamento, a receita de um lançamento, a gente separa tudo que a gente precisa pagar de despesa e custos e tudo mais e já separa também o que vai ser investido. É. Todos os meses... A cada lançamento a gente faz isso. A cada dois meses entra a receita, paga as despesas e o resto para o investimento. E vai para o investimento, né? Então, isso é interessante porque até a sua equipe, os seus funcionários estão tranquilos porque você imagina se você for a financeira de uma empresa e você está fechando vermelho todo mês. É. Você já está procurando empresa para trabalhar e você caraca, mano, aqui um dia vai dar ruim. Não é verdade? Agora, quando você está trabalhando em uma empresa onde todo mundo recebe em dia, todo mundo sabe que a empresa tem essa reserva de emergência, que se aconteceu alguma coisa, quantas pessoas foram demitidas, quantas empresas perderam bons funcionários na pandemia porque não conseguiram manter o funcionário. Ou teve que reduzir. Graças a Deus, a gente não passou por isso. A gente conseguiu manter tudo isso na empresa. E crescer também, né? Crescer durante a pandemia. E crescemos, né? Poderíamos não ter crescido, mas a gente teria essa reserva para aguentar por uns bons anos aí. E a nossa ideia foi sempre ter essa mente econômica, né? Assim, no sentido não é desperdiçar o dinheiro, não é uma mentalidade escassa, vocês que é diferente, né? A gente sempre assuniu no crescimento, a gente investe em equipamento, investe nos funcionários, só que a ideia é, caraca, não vamos desperdiçar o dinheiro porque essa tranquilidade é bom que toda a equipe tenha, né? A empresa como um todo esteja segura para que possa, enfim, vir uma tempestade e a gente consiga passar com tranquilidade, né? E o mais interessante, assim, uma coisa que eu admiro muito é que os sócios aqui da Elevation, eles têm simplesmente um salário que não é alto e o resto é tudo investido, já está com uma visão a longo prazo. Então, a gente, assim, na nossa vida ali nas finanças pessoais deveria ser assim também. Tentar viver com o mínimo, né? Do nosso salário e tentar investir o máximo para ter uma reserva, né? Uma liberdade financeira. Então, isso é muito legal, muito legal mesmo, admiro bastante que vocês façam isso, né? É uma cultura nossa, é legal. Tipo assim, ó, quando entra o faturamento da empresa, né? Você tem que ter um salário, né? A gente tem um salário. Vamos supor aqui que o salário seria 10 mil reais para a gente arredondar. Bom, 10 mil salários é o salário. Fechou. Pronto. Se a empresa faturou mais, né? O meu salário é 10 mil reais. Eu posso até onde futuramente aumentar, mas 10 mil por quê? Porque o restante está sendo investido na empresa. E quando eu invisto na empresa, eu invisto no futuro para amanhã eu poder retirar mais. E é interessante quando você traz isso para a vida pessoal, aí o que acontece? Você tem uma gordura porque a empresa está lucrando mais. Sim. Aí você consola gordura, gordura. Chega um ponto que o próprio rendimento do seu dinheiro investido já paga o seu salário, paga... Enfim, isso vai acontecer com o passar dos anos. O que acontece com a maioria? Tem um lucro bom, pega o salário de 10 mil e passa para 20 mil. Passa para 50 mil. Aí compra outro carro, compra outro carro e outra casa. E vai indo. E compra passivo, passivo, passivo. Chega uma hora que se dá uma crise, dá uma reduzida, aí você sente no bolso. E a gente não está falando aqui de finanças pessoais, mas é interessante você trazer isso para a finança pessoal também. Se você é uma pessoa que ganha, sei lá, Tiago, ganha aqui 5 mil por mês, não considere isso como o seu salário. Olha que legal. Esse é um pensamento diferente. 5 mil, pense que você é uma empresa e 5 mil é o seu faturamento. Certo? Você tem as despesas da sua casa e tal, é o seu lucro. Só que você pode falar, pô Tiago, o meu salário é 4.500 reais, vamos supor. Inclusive, esse é muito louco porque um dos livros mais vendidos no mundo é o Pai Rico e Pai Pobre. E poucas pessoas parecem que entenderam esse princípio. O que é que? Primeiro se pague. Primeiro se pague. É o primeiro princípio. Qual é a conta mais importante da sua vida? É a sua conta de investimento. A conta mais importante. Sim. Antes de pagar energia, antes de pagar qualquer coisa. Mas Tiago, ficar sem energia, é interessante isso. Se você fica sem energia, você vai dar um jeito de pagar essa conta de energia. Você vai vender docinho. Vai fazer um bico, vai cortar grama, vai querer ter um lote. Agora, ninguém briga tanto assim com uma conta de investimento. Já notou? Não. Ninguém briga. Porque ninguém pensa no futuro. E chegando no futuro, isso dá mal. Então, o que acontece? Se eu boto que 10% vai ser o reinvestido, vai ser a minha primeira conta, que é pagar o meu futuro, pagar a minha liberdade financeira. Então, eu já não peguei os 5 mil de faturamento e gastei tudo, que é o que a maioria faz. Ou até mais, com financiamentos e tudo. Ele pega, 500 reais eu guardo. 500 reais em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você vai se aposentar muito bem. Muito bem. Agora, é isso que a gente faz na empresa. Então, a empresa tem um lucro, só que o nosso salário permanece. Se a empresa crescer demais, a gente pode ir lá e aumentar. Se eu consigo ver com esse salário, perfeito. Então, eu acho que essa ideia de você cuidar do seu futuro, cuidar do lucro da sua empresa, permanecer tudo saudável, manter tudo organizado, faz você acelerar. Hoje, eu estou onde estou porque eu sempre tive dinheiro para investir na minha educação, dinheiro para investir na empresa, para contratar os melhores. E aí, é óbvio, tudo é acelerado. Então, imagina você, Tiago, eu estaria muito mais longe se eu estivesse participando de grupos de mentoria de alto padrão, de alto performance, se eu puder fazer isso. Só que, ah, não tenho, porque não tenho dinheiro. Mas, quando teve lucro, você comeu todo o lucro. Então, é uma conversa para um outro podcast, talvez. que leva a outra, às vezes pode ser um pouquinho de sacrifício agora, mas vai valer a pena depois, no futuro. Vai valer a pena. Porque depois vai investindo, vai crescendo em juros sobre juros. Então, a gente pode até falar um dia sobre isso. É. Se chamar o Ramon também, porque é uma pessoa que investe. sobre construção de patrimônio. Isso é muito legal. Tem um vídeo do Buster da construção de patrimônio do Buster, que é uma que eu sigo bastante. Recomendo que você ouça lá. É só colocar no YouTube. Filosofia Buster de construção de patrimônio. Você já ouviu esse vídeo, Fer? Não vi, mas vou anotar também. Coloca aí. É um vídeo muito bom, que fala exatamente sobre isso, sobre você conseguir a sua liberdade financeira. É basicamente o que a gente falou aqui, mas ele mostra por gráficos que isso é real. Anos de história mostrando que, sabe, isso aqui é a chave do sucesso. E é muito louco, porque toda vez que você comprar algo, você tem que entender, aí é do livro que o Pai Pai Pobre fala muito sobre isso, o que é um ativo, o que é um passivo. E a galera não sabe. Então, o que é um carro? É um conforto, é uma conquista. A gente sempre vem para o lado emocional. Eu mereço, Thiago, eu suei tanto. Todo mundo merece um carro bom, todo mundo merece uma casa boa, mas é o momento. Então, quando eu compro uma câmera aqui boa, isso é um passivo ou um ativo? Quando eu contrato um funcionário bom, que ele é mais caro, porque a maioria pensa que eu vou pagar o mínimo para o funcionário. Mas espera aí, isso aqui vai se tornar talvez uma coisa, será realmente um ativo bom para a sua empresa? Um ativo bom do time de futebol vai ter os melhores jogadores, mesmo pagando o salário maior ou ter os piores? Essa é a pergunta. Então, a gente tem que entender em tudo que a gente compra na vida, quando eu compro meu celular. Sabia, onde a minha esposa perguntou, mas você vai comprar um novo celular porque eu tinha o iPhone 11? E aí, eu comprei o 13. Eu falei, isso aqui é um grande ativo meu. Com certeza. Instagram, trabalho com Instagram, com imagem, toda hora ali, fazendo vídeo. Faço live e tudo e a qualidade é outra. Então, assim, isso é um ativo para mim. Eu estou ganhando dinheiro com isso, então eu tenho que investir. Mas aí é uma pessoa que não trabalha com internet comprar o melhor iPhone. Não precisa. Exatamente. Então, a pergunta é, aquilo que eu estou comprando agora vai me trazer um retorno maior? Aí você tira um pouco de emoção de lado. Então, assim, no meu caso, o meu carro é mais simples porque eu trabalho em casa. Eu venho de patinete aqui gravar esse podcast. Por quê? Porque, cara, não é que eu não vou ter um carro, posso ter um carro, melhor carro, posso ter, mas isso vai me satisfazer o Thiago. Não que vai me trazer um retorno, agora, quem trabalha, talvez com Uber, Black e tal, tem que ter um carro de alto padrão para poder atender. Sabe que eu estava pensando em trocar de carro, mas eu sempre chego nessa questão, mas eu trabalho em casa, para que eu vou trocar de carro? Aí eu penso, não vou trocar, não vou trocar, ainda por enquanto não vou. O que seria um ativo para você que trabalha em casa? Investir no escritório. Botar um bom ar-condicionado. A mesa. Uma boa mesa, para você que trabalha em casa, a gente trabalha sentado, uma boa academia, exercício, para você, enfim, isso tudo é qualidade de vida. Então, o que mais do escritório? Uma boa internet. Boa internet, que não cai. Exatamente, que não cai. Então, isso é custo, mas é trazer um retorno para você. Agora, um carro, talvez, não tanto. Agora, quem, obviamente, trabalha todo dia, fica duas horas no trânsito, no carro, pode ser um bom negócio, já é diferente, já traz uma qualidade de vida também. Então, enfim, isso é discutível sobre a diferença de ativo e passivo, mas a ideia é essa, compre mais ativos, se acostume a comprar mais ativos do que passivos e a sua vida vai para um outro caminho. É isso, Fer? É isso. Acho que passamos todos os recados. 10 dicas. Caraca, meu, que podcast massa, mesmo que essas, são dicas, não são dicas complicadas, dicas complexas, são simples, básicas, porque o básico, bem feito, funciona. Funciona. Isso aqui, é dica até de gente que chafatura, e não coloca na mesa. Gente que faz grandes lançamentos, está tendo prejudicidades, juízo e não sabe. Então, aplique essas 10 dicas nos seus projetos, no seu negócio. Fer, obrigado pela sua participação aqui no podcast, foi incrível. Primeira vez aqui, foi incrível. Tu curtiu ou não? Eu curti, vamos ver se a galera vai curtir. Se a galera curtir, eu volto. Se você curte esse podcast e também quer trazer mais temas para a área financeira aqui no podcast Tremo, deixa o comentário aqui. Fer, foi ótimo, foi muito bom. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, ative a notificação e eu te vejo no próximo episódio do podcast Tremo. Forte abraço e até lá. É isso aí galera, obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Tremo e por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho